E aí DJ Tripa, mais uma pra tocar nos bailes de comunidade, chama fio E aí Gabriel Jesus, dá um salve aí no mano Neymar, que o destino será ir na vela hein E aí DJ Tripa Vem de Rovela, esse jeito não está, dá um salve no mano Neymar, que hoje o destino, hoje será Baixada Santista ou Guarujá, e chamas mais top, só as mais belas, que o destino será ir na vela Pode ligar e buscar todas elas, Jelicópio Ferrar Amarela Pode ligar e buscar todas elas, Jelicópio Ferrar Amarela Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê, na minha suíte, na minha suíte E aí DJ Tripa, mais uma pra tocar nos bailes de comunidade, chama fio E aí Gabriel Jesus, dá um salve aí no mano Neymar, que o destino será ir na vela hein E aí DJ Tripa 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 Santista ou Guarujá, e chamas mais top, só as mais belas, que o destino será ir na vela Pode ligar e buscar todas elas, Jelicópio Ferrar Amarela Pode ligar e buscar todas elas, Jelicópio Ferrar Amarela Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê, na minha suíte, na minha suíte Que eu tô chique, tomando drink, na minha suíte Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê, na minha suíte Na minha suíte, na minha suíte Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê, na minha suíte, na minha suíte Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê, na minha suíte Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê Quente me sentir, na minha suíte, no meu apê Ou presoherお願いします Que eu tô chique, tomando drink, no meu apê Que eu tô chique, tomandoTalk, no meu apê